A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maldito amor que já não queria Fizeste magia e agora receio Sofrer mais outro desengano Não sei se te amo mais do que te odeio Se quer chorar, chora no meu colo que ele compreende Desabafar, chora no meu colo como eu faço sempre Porque afinal, não é fraqueza se isso acontecer Fica à vontade que eu não vou dizer Aos teus amigos que tu és diferente Se queres gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo Vou te afagar, como tu me afagas quando tenho medo Porque afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher Rigorosamente nada quer dizer Não tenhas vergonha de chorar mais cedo Quero ser, ser o teu colo, o teu regaço amigo E dividir tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro Ai, choro Então vem Atirar as mágoas pela porta fora E o homem também chora Ai, choro Eu já desconfiava Quando tu chegavas Tarde para jantar E sem qualquer conversa Dizias depressa Estive a trabalhar Tu Sentavas-te à mesa E com safadeza Mentias para mim E eu Ia no teu jogo E punhas mãos no fogo Que não era assim Por isso sai Sai, sai da minha vida Sai, não quero sofrer Sai, que eu morro de ciúmes Ai desse perfume Da outra mulher Por isso sai Sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sem nenhum queixo-me E leva o perfume E leva o perfume Da outra mulher Podes ficar com as joias O carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas do banco E a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida E o mais que consigas Mas não fiques com ele Podes ficar com as joias Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele E até as contas do banco E a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida E o mais que consigas Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele